Olha só, Deus com certeza se agrada muito, está muito feliz ouvindo a voz de cada um de vocês. E aqueles homens eles estavam felizes pela reconstrução dos muros, mas eles estavam prescindos também naqueles que queriam fazer maldade, porque eles não podiam dar as costas e ficaria com ilusão, porque aqueles homens eram malvados, eles queriam fazer maldade, mas eles também, os homens que estavam construindo a oportunidade, estavam felizes, estavam fazendo maldade.